Boa tarde a todas as pessoas que voltaram para a nossa segunda parte do evento, pós-intervalo. Temos o prazer de contar aqui para essa mesa da escrita, que foi a alteração que ocorreu nessa semana, com a Edneia Gonçalves e Cassandra Muniz. Nós vamos coordenar, a Cassandra vai coordenar a atividade, também vai apresentar a coleção de livros escritos às pretas, que ela é uma das coordenadoras, junto com a Naluci Vissouza. Então, vamos trabalhar em torno da literatura nessa reentrada do almoço. Cassandra, a palavra é sua. Maravilha. Maravilha, gostaria de agradecer a quem está chegando, dar uma boa tarde, hoje sábado. A gente vai falar sobre linguagens e como elas se transfiguram nas mais diferentes esferas sociais em quais a gente se vê engajado. Falar da coleção e trazer aqui a presença da nossa querida Edneia, para estar conosco, Edneia Gonçalves, é dizer da possibilidade das vozes das mulheres negras serem cada vez menos silenciadas. Não porque a gente tem tido uma benevolência de quem sempre excluiu essas vozes, mas porque cada vez mais essas mulheres estão criando seus espaços de possibilidade de fazer com que a gente siga os ensinamentos de Audre Lorde, que fala da necessidade de romper os silêncios. A coleção e essa mesa vai girar em torno disso, dessa possibilidade cada vez maior que nós temos tido, de não ser apenas faladas, mas de falar e de agir por meio dessa fala, dessa escrita, pensando sempre qual lugar que a linguagem tem na vida das pessoas negras de forma geral, mas das mulheres negras em especial. Infelizmente, nós não temos aqui a presença da Freda Amorim, por conta de um entrevisto familiar, mas agradeceu aqui ao convite e espera estar com o Instituto em outras ocasiões. A Freda também faz parte da nossa coleção São Cofa, Escritas Pretas, Sobre Futuros, e não é à toa que esse título foi pensado para a coleção, mas nós vamos começar aqui nossa tarde com a nossa querida Edna Gonçalves, que é da ação educativa, é socióloga e educadora, atua como formadora de gestores e professores em organismos internacionais e redes políticas e privadas em diferentes estados brasileiros, discutindo educação e relações raciais e educação de pessoas jovens e adultas. Eu tive essa grande oportunidade de conhecer a professora, socióloga, educadora Edné há alguns anos, quando estava iniciando a minha carreira acadêmica, de uma generosidade de um projeto, justamente um desses projetos internacionais de Brasil-África, quando a gente teve a felicidade de ir para São Tomé em Príncipe, aquilo dali das experiências que marcam a vida. É coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa, na assessoria, pesquisa e informação. É autora de artigos na área de educação e relações raciais, direitos humanos e equidade. Então, para nós, é uma alegria ter a Edné não só no livro, mas ter a Edné, a presença da Edné, a figura da Edné, com tudo que ela tem representado para o campo da educação, para o campo dos letramentos sociais, para o campo das relações que são possíveis travar entre o nosso país e, principalmente, outros países que têm tido a linguagem, a educação e a formação como um dos pilares aí para o seu desenvolvimento, inclusive, econômico. Então, professora Edné Gonçalves, a palavra é sua. Obrigada, Cassandra. Eu falo que, assim, novembro é esse mês que todo mundo descobre os pretos, as pretas, e aí nossa vida vira uma loucura, né? Mas aí a gente pinça as coisas e os espaços que são importantes para que a gente possa dialogar e aumentar a nossa roda e o Langage tem esse espaço. Tenho passado por experiências muito interessantes de diálogo, de conversas, de possibilidades de encontros, né, pelo Instituto. E esse livro, eu acho que foi uma das gratas, uma das coisas mais bonitas que eu tive o privilégio de participar esse ano. E, assim, é Cassandra e Ana Lu, a gente nem pensa duas vezes, né? A gente vai que vai de olho fechado, que a gente se cuida, a gente se segura e a gente se admira mutuamente. Então, eu estou extremamente feliz, muito contente em saber que esse livro está aí se aproximando. Estou muito nessa expectativa. E quando eu fui preparar a minha fala de hoje, eu fiz essa fala pensando muito no processo de escrita do texto do livro, que mexeu com memórias, memórias ancestrais, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma escrita aqui e deixar a escrita fluir. Eu vou começar, deixa aí essa tela, e eu vou começar lendo exatamente a Audre Lorde, que a Cassandra acabou de citar. Eu achei muito interessante. Adoro essas mandingas, Cassandra. Sabe? Ela está com a Audre Lorde e eu comecei a minha escrita a partir de um texto de Audre Lorde. Então, eu vou ler para vocês uma poesia dela chamada Espelhos Bons Não São Baratos. Esse livro, Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos, eu recomendo para todo mundo. Vocês vão encontrar textos como esse aqui, que eu vou ler e eu vou dialogar com ele durante esse período que eu vou estar aqui com vocês. É uma perda de tempo odiar um espelho ou seu reflexo, ao invés de parar a mão que cria vidros com distorções, distorções sutis demais a ponto de passar despercebidas, até que um dia você repare o seu rosto, sob uma luz branca e impiedosa. E a falha no espelho te estapeia em resposta, tornando-se o que você pensa ser a forma do seu erro. E se eu estou ao lado dessa eu, você me destrói. Ou se você consegue ver que o espelho está mentindo, você estilhaça o vidro, escolhendo outra cegueira e indefesa as mãos estraçalhadas. Porque na mesma hora, no fim da rua, um vidraceiro zomba inventando novos espelhos que mentem, nos vendendo novas farsas no atacado. Vou pedir para passar esse slide. Vamos para o próximo? Esse texto da Audre Lorde, que eu dei uma resumida aqui, peguei um fragmento dele, eu acho importantíssimo quando a gente pensa, não só nas nossas trajetórias de mulheres pretas, mas quando a gente pensa em escola, eu vou aqui falar de educadora e da minha trajetória escolar. O quanto que a minha trajetória de menina preta estudante, ela dialoga com esses espelhos aqui. Eu, sempre que penso na minha trajetória escolar, eu sou visitada por essa menina preta que tem na memória, e a memória eu sempre penso como um aparato tecnológico ancestral que sempre nos socorre quando nós precisamos enfrentar os vidraceiros contemporâneos. Principalmente quando eu dialogo com as professoras, eu busco na minha memória de estudante preta petulante a força e o caminho para me fazer entender e ensinar a destruição desses espelhos. Essa menina petulante, ela era totalmente ciente das artimanhas dessa escola produtora de vidros defeituosos que naturalizavam violência e opressão, nos vendendo séculos de colonialismo e escravismo como uma triste inevitabilidade de um processo de desenvolvimento humano da qual nem meus ancestrais e tampouco eu éramos vistos como parte. Eu nunca fui seduzida por esse espelho, nem como aluna e nem como educadora. Mas como toda pessoa preta, muito cedo eu aprendi a lidar com seus estilhaços. Eu queria que mudasse o slide. Enquanto a educação escolar, enquanto o sistema educacional brasileiro, que é derivado da perspectiva dos favorecidos pelos sistemas de opressão, que até hoje sustentam e tentam silenciar a resistência indígena e a resistência negra contra a discriminação, desumanização e solapamento de culturas, de saberes ancestrais, enquanto essa escola, enquanto esse sistema educacional segue lutando contra nossas vozes, um outro movimento também segue seu curso. E esse movimento, ele ocorre dentro das casas, ele ocorre dentro dos espaços de encontro, nas pequenas e nas grandes rodas, que graças a todas as deusas, que graças a todos os orixás, ele segue nos fortalecendo e nos mantendo dentro das salas de aula. Tem um movimento que eu acho que é muito importante da gente pensar, que é o movimento das secretas revoluções que acontecem dentro das casas das famílias pretas pobres. Uma vez, conversando com um amigo chamado Nelson, o Nelson é educador lá em São Tomé e Príncipe, que a Cassandra citou também, ele me falou sobre o poder do segredo, a palavra segredo. E ele me dizia isso, dando aquele sorrisinho maroto, ele fala, vocês têm medo de segredos? Segredos é que são a base das revoluções, o conchavo, aquela percepção que você tem de uma situação que você conta só para quem você confia, você fala, olha lá o que eles estão tentando fazer, olha lá o que eles estão tentando construir, segredo. E ele falava que, no continente africano, e principalmente em São Tomé e Príncipe e Gana, que foram os países em que ele trabalhou como educador, ele falava que nesses lugares, ele pegava uma informação num país e secretamente levava para o outro, ele fazia tráfico de conversas, ele fazia tráfico de informação para poder se manter como educador em ambientes, em lugares em que ele não era considerado no período colonial como uma pessoa sabedora, como uma pessoa que poderia ser professora. Você pode passar, por favor, o slide? E aí ele falava que, quando ele mantinha um segredo, ele ia para a sala de aula pronto para desvendar pequenas pistas e o processo de educação das crianças durante o período colonial, ele era recheado de pistas que as crianças levavam para casa e levando para casa, elas articulavam com os segredos ancestrais das famílias. Então, esse segredo, ele fez com que a cosmovisão africana também sobrevivesse no Brasil e nos fizesse também conhecedores de táticas estratégicas de memória usando como tecnologia de luta. Eu tive espelhos próprios, secretamente forjados por meus ancestrais na Mandinga, né, Cassandra? Cada vez que eu falo essa palavra, ela me vem. E que Mandinga era essa? É a inteligência. É a inteligência, o ferro, o fogo, o corpo, a memória e os terreiros. Com eles eu aprendi a ciência do revide. Por que não revidar? Quando a gente fala em ação afirmativa, quando a gente fala em reparação, é também de revide que a gente está falando. E quando eu penso em revide, eu penso em capoeira. Pode passar o slide. E pensando em capoeira, em pensando em revide, eu vou encontrar a dona Alda do Espírito Santo. Eu estava um dia lá em São Tomé e eu sempre falo, essa semana mesmo eu participei de uma conversa com educadores de lá. Como eu aprendo com esse povo, como eu aprendo com Santo Tomé e Príncipe, como é importante ouvir a sabedoria desse povo. A dona Alda, ela falava de revide sem pestanejar. Esse texto que vocês estão vendo aí, ela fala o seguinte. Na construção de um mundo novo, à sombra das nossas terras maravilhosas, juramos não sofrer uma afronta igual, mas receber conscientes o amor onde há fraternidade, espalhando assim o grito potente da nossa apregoada selvajaria. Mas essa hora tarda e os gritos de deserto espreitam por sobre nossas cabeças encanecidas da longa espera. Mas os nossos sonhos hão de abrir clareiras nos eternos luares dos nossos desertos assombrados. A dona Alda, ela conseguia colocar no mesmo texto essa reação, esse revide, essa pregoada selvajaria e falar de amor e fraternidade no mesmo lugar. E eu gosto dessa visão humana que a dona Alda do Espírito Santo, ela sempre traz, ela sempre coloca nas poesias, nos textos políticos e na atuação dela. A dona Alda é isso. E lá em São Tomé, conversando com um amigo, um educador brasileiro, capoeirista, que estava lá dando um curso, nós falamos muito sobre revide, porque ele me contava o seguinte, ele montou uma roda de capoeira e nessa roda apareceu uma orientação dele para que se evitasse revide-se. Ele falou, não pode reagir, porque senão você rompe com uma possibilidade de aliança com o teu opositor, o cara que está lutando com você. Então, vamos tentar ficar juntos, vamos tentar trabalhar essa solidariedade. Só que enquanto ele tentava evitar esses revides, os estudantes, eles davam aquele sorrisinho matreiro, sabe? E revidavam. Levou, levava. E ele falava, como é que pode? Eu estou aqui falando para não revidar os golpes e eles continuam ignorando solenemente as orientações do mestre brasileiro. Aí, na nossa conversa, nós pensamos o seguinte, quem éramos nós para exigir de nossos anfitriões africanos que absorvessem nossas regras de roda e temores de violência? Quem somos nós? Nós refletimos se o nosso revide cuidadoso e desajeitado de educadores pretos que revidam diariamente a violenta afronta da branquitude. Será que fazia sentido para aqueles anfitriões, eles, sim, exime os produtores de espelhos perfeitos? Será que fazia sentido? Quem éramos nós para exigir, permitir ou negar revide? Quem joga o jogo define as regras. Tem que prestar muita atenção nos ensinamentos da dona Alda nesse texto aqui, porque ela toca no ponto. A nossa pregoada se evageria quando ela é misturada com os nossos segredos e ela potencializa a produção de espelhos perfeitos que a gente usa em casa, que a gente usa ali nas nossas rodas do ativismo, que nós usamos nas universidades, que nós usamos dentro das salas de aula. Isso é fruto de muita, mas de muita gente, de muitos povos, de muitos acordos e, sobretudo, de muita coragem. O sistema educacional brasileiro, fundado no escravismo, no colonialismo, ele segue refém do racismo. E ele resiste às ações afirmativas e se enganando ao tentar apresentar para os nossos e nossas ancestrais e para os estudantes atuais, esses estudantes que estão construindo diariamente nas favelas, o afrofuturismo, que estão construindo novas tecnologias de resistência, eles tentam apresentar a nossa ancestralidade como os outros. Personagens coadjuvantes da fictícia narrativa heróica, dos enfrentamentos da branquitude, na conquista e na permanência de seu ideal de humanidade. Eles não contam com a nossa perfeição, eles não contam com esse negro que, como é visto como um delírio, quando a gente fala, e eu estou falando com muita tranquilidade, porque essa semana passei tanto por isso, sentei em tantas mesas em que eu via pessoas tentando de um jeito ou de outro, de um jeito meio atrapalhado, falar sobre resistência negra, mas falar da resistência negra a partir de um delírio supremacista branco. Visto e tratado como desprovidos de narrativa autônoma, nós tivemos que, com muito esforço, com muita luta e com muita, mas muita mandinga, impor a nossa leitura de mundo, as nossas vivências próprias. Por quê? A visão que eu tive que me confrontar mais uma vez, mais um ano, de 20 de novembro, é uma visão do negro, passivo, pacífico, aquele totalmente pacificado diante do mundo, aquele que deveria experimentar na sua experiência escolar o apagamento da memória, o apagamento da resistência dos nossos ancestrais. Logo nós, que plantamos séculos atrás espelhos perfeitos nos portos transatlânticos para que nossos passos refletissem África, memória, pertença e identidade. Eu queria que você passasse a apresentação. Eles não contavam também com o movimento negro que segue firme e forte nos territórios onde a juventude negra reexiste a quilombada. A Nilma Lino Gomes, ela tem um texto que eu gosto muito. Eu vou pedir para você sair aí da capoeira e passar para ele. Pode passar o slide. A Nilma escreve o seguinte. O silenciamento acerca do racismo nas escolas é um pacto construído a partir do distanciamento das escolas, das problemáticas de seu território e do cotidiano da comunidade escolar. Prevalece a visão romantizada da escola como espaço protegido dos conflitos causadores do sofrimento, humilhação, violência e desigualdade de oportunidades de grande parte das famílias e estudantes atendidos nas unidades escolares. Nesse sentido, se a pesquisa pretende avançar na proposição de vias para o enfrentamento do racismo institucional, é importante observar a escassez de alianças estratégicas estabelecidas pelas redes públicas e unidades escolares com organizações do movimento social negro, entendido como sujeito político, produtor e produto de experiências sociais diversas que ressignificam a questão étnico-racial. Quando eu leio esse texto, eu penso que visitando as escolas que eu tenho trabalhado, as redes que eu tenho dialogado, eu percebi que tem três esconderijos que são muito comuns do racismo nas escolas. O primeiro esconderijo é a permanência do mito da democracia racial. Esse mito, ele pulsa fortemente na gestão escolar, ele pulsa fortemente nos currículos e nas relações. Além de fazer uma aliança com o isolamento das escolas do seu território, que é isso que a Nilma está colocando aqui. Quando você isola o território que pulsa, aonde você vive o cotidiano da vida em coletividade, das favelas, a vida das periferias, você também tira a possibilidade dos conhecimentos que emergem nas comunidades se articularem com os conhecimentos escolares. E aí a gente tem um terceiro esconderijo, que é também o isolamento das unidades escolares, da rede de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente das crianças e adolescentes pretos, que estão realmente guardados e protegidos nos movimentos sociais, no ativismo. E quando você isola a escola da possibilidade de diálogo com esses portadores do conhecimento ancestral, os sistematizadores, que é esse lugar do movimento negro brasileiro, você também deixa de contribuir como um elemento essencial, que é a qualidade da educação, né? Se a qualidade não é para todos, se a qualidade não representa a possibilidade de aprendizagem significativas para todas as presenças das comunidades, ela não tem qualidade. Eu acredito que o grande desafio para a ampliação da qualidade educacional no nosso país é acessar e absorver o aprendizado de resistência protagonizada, sistematizada pelo movimento negro que sempre buscou nos rastros da diáspora africana, elementos de pesquisa, articulação e plataforma de disseminação da visão de mundo e cultura africana e afro-brasileira, tendo em vista sobretudo que uma importante parcela do pensamento moderno situa na equidade a matriz do desenvolvimento global. Para que a defesa dos direitos humanos no Brasil encontre sentido e urgência para a totalidade da população, a formação escolar ela precisa indicar na história, no fio condutor da história de resistência à violência e opressão vivida por negros e indígenas o sentido da dignidade humana. Esse é o único jeito de contar a nossa história se baseando na dignidade. A educação para os direitos humanos que eu vislumbro é a que finalmente funda o desassossego e a insuportável lucidez ao atentar para o fato de que o ponto de partida do horror da naturalização da propriedade de corpos que evolui para a ambição de submissão de mentes é o cimento que paralisa a reação diante de estrangeas frites ou de açoitamentos públicos nos pelourinhos de ontem e nos supermercados de hoje. Em letramento de resistência a Ana Lu Ana Lúcia Silva Sousa ela alerta para o necessário reconhecimento dos estudantes como portadores de conhecimentos complexos e importantes para a qualificação dos processos de escolarização que se estabelecem a partir da apropriação por parte da escola das práticas de usos da linguagem e circulação dos territórios ativistas e no cotidiano de resistência às várias camadas de exclusão racismo e discriminação enfrentada por crianças e jovens pretos e pretas Brasil afora. A educação terá de finalmente se tornar antirracista e incorporar aos direitos educativos o grito de basta que ecoa de maneira ensurdecedora há séculos no Brasil colocando de um lado os defensores do aniquilamento de pretos e pobres e de outro os defensores intransigentes do marco civilizatório e do direito de todas e todos a dignidade. Eu acredito e vejo mudança mas a minha crença se baseia no esperançado de Paulo Freire que denota ação coletiva. As armas e estratégias para evitar ser moída pela escola eu aprendi no ativismo e dentro de casa. reexistir cuidando tratando e revestindo o meu ori com a capa dourada bordada por minhas ancestrais. E é vestindo essa capa eu queria que você mudasse o slide que eu reverencio São Tomé e Príncipe que me ensinou e que tem me ensinado todos os dias a quebrar os espelhos que não me interessam preservando minha integridade física simbólica e sobretudo a minha ancestralidade. essa imagem que vocês estão vendo é de uma festa é uma festa que acontece em São Tomé sempre quando eles comemoram a independência em 12 de julho e esse é o espelho que eu tenho carregado e que tem me fortalecido. obrigada. Maravilha Edneia muita coisa na sua fala que está presente no seu texto Edneia e quando a gente vai pensar o que é essa produção de conhecimento de vida de linguagem de escrita de educação que tem sido a produção das mulheres negras a gente obviamente fala aqui de Brasil mas a gente não existe sem essa conexão que inclusive ela é feita pelas intelectuais negras há muitas décadas quando a gente vai observar a Lélia Gonzales a Beatriz Nascimento Dulce Maria Pereira a gente sempre as vê recepcionando atuando como articuladoras para por exemplo isso que hoje a gente discute internacionalização a necessidade de diálogos dentro e fora do Brasil a gente sempre as vê nesse lugar de protagonismo o seu texto fala dos problemas que a gente ainda enfrenta mas também fala das possibilidades de mudança de esperança que eu acho que é um traço presente frequente quando a gente vai falar dessa produção feita pelas mulheres a gente vai deixar aí os comentários as perguntas para o final ou a gente pode fazer agora devido ao horário da Nea também eu não pretendo me alongar muito a ideia que realmente era celebrar a presença da Freda e da Nea então a gente fica aí a seu critério você gostaria de já agora ou quer esperar um pouco para ver pode vir agora porque depois eu fico no desfrute de te ouvir vamos agora eu quero desfrute beleza então alguém gostaria de comentar alguma coisa perguntar nosso tempo já está aqui de qualquer forma já estamos aí em 10 para as 15 para as 14 desculpa e talvez a gente não sei se vai dar nem muito tempo para a gente fazer tantas intervenções mas são muito bem-vindas se alguém quiser fazer algum comentário alguma pergunta para a professora Edneia por favor fique à vontade talvez só para suscitar aqui seria interessante você explorar um pouquinho mais nessa relação que você fez aí você ao mesmo tempo que trouxe experiências individuais mas elas vieram para falar desse coletivo e aí eu desde sempre tenho uma uma frase que eu brinco que para a nossa população negra a gente nunca tem muito direito ao individual nossas dores são coletivas alegria coletiva a gente gosta de dar risada alta e boa coletivamente a gente também se abraça nesses coletivos mas a gente tem nossas dores individuais mas as situações pelas quais nós passamos elas são tão recorrentes em muitos espaços que a gente sempre consegue identificar a dor e a alegria do outro em nós mesmos e aí essa essa linha afrodiaspórica vamos dizer assim que você tece trazendo África trazendo São Paulo os pretos e as pretas de São Paulo e para pensar o Brasil a educação e o que isso afeta a nós enquanto população se você pudesse falar um pouco mais dessa relação entre esse individual que deságua no coletivo e esse coletivo que nos afeta individualmente seria bacana para quem está ouvindo também entender como esse projeto da coletividade do social de a gente produzir coisas que não são só para a gente que nem vão ficar para a gente ver provavelmente tanto de trabalho que a gente faz a gente pouco desfruta então pensando sempre nesse porvir que a gente gostaria que fosse diferente então queria que você falasse um pouco disso por favor dessa quase desse projeto político que tem sido a atuação da população negra de forma geral mas dessas mulheres negras em traçar aí possibilidade de uma coletividade sempre sempre pensar a sociedade Brasil ao falar de nós mulheres negras tem uma nossa pergunta gostosa maravilhosa você começou citando a Lélia Gonçalves a Beatriz Beatriz Nascimento gente eu amo amo Beatriz eu tenho lido muito Beatriz Nascimento como ela é inteligente como ela é adilosa que sujeito né que sujeito é aquela exatamente ela é maravilhosa mesmo maravilhosa aí você pega vai assistir o Ori que eu revi há pouco tempo e você vê a atuação dela a articulação que ela faz as costuras que ela faz dentro do movimento negro no momento que o movimento negro tinha pouca pouco espaço para que as mulheres falassem ela costurava tudo ela e Lélia são figuras maravilhosas falei carneiro sabe então tem uma tem um bonde que eu acho que é um bonde de fora de casa e o bonde de dentro de casa eu lembro que uma vez eu e a Nalu fiz então estávamos pensando uma formação e a gente falava que quando você pensa na nossa formação na nossa resistência que sempre tem que ir além do só viver a gente não quer só sobreviver a gente quer viver quer viver bem a gente quer bem viver precisava de realmente todo um conjunto de referências externas e aí o movimento negro entra mas tem o dentro de casa que também não é individual o dentro de casa é coletivo o dentro de casa é família expandida família amargada e a função a minha mãe sempre dizia isso eu preciso manter meus filhos vivos para manter vivo não é só essa vida física é o vivo simbólico também porque para você viver em abundância exatamente viver em abundância então você precisa de muita gente você precisa de avó você precisa de tia você precisa de tio você precisa de irmão você precisa você precisa de muita gente você precisa de um coletivo que te deixam para ter para onde voltar porque senão você se perde então esse local de volta é porque a gente também precisa ir para a rua e a rua a gente também não vai sozinho só com nossos dois pezinhos a rua também é coletiva e a rua não é coletiva só no ativismo a rua é coletiva porque é na rua que a gente testa o que a gente secretamente aprendeu dentro de casa quando a gente anda na rua e gente preta se cruza sabe aquele olhar de lado aquela balança às vezes tem uma balançadinha de cabeça sabe aquele assim às vezes se é mais jovem se você você nunca viu na vida mas tem um dedinho que levanta sabe tipo aí tamo junto isso aí faz parte dessa tecnologia da memória e do segredo e é um fio que tece as nossas existências individuais e coletivas você encontra e se reconhece naquela pessoa que você nunca viu mas que exatamente mas que escanhar e tá lá e você sabe que não está sozinho né exato essa ideia de que não é sozinho que a gente vai fazer a transformação a resistência e a mudança isso a gente só é um aprendizado só é um aprendizado ancestral é isso que a gente leva pro terreiro é isso que a gente pega dentro de casa é isso que a gente se alimenta dentro do terreiro e é disso também que faz a nossa caminhada quando a gente encontra uma roda de samba que a gente nunca viu na vida dá uma balançada mas você também decifra o que que tá acontecendo ali quando a gente vai encher laje encher laje fazer casa nos nossos mutirões né porque a gente não tem dinheiro pra fazer casa é o mutirão sempre né de amigos família né mas essa 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 sabedoria ancestral nossa né ela tem um custo alto né porque você celebrar o coletivo e o social é ir na contramão da lógica patriarcal capitalista que a gente vive então você celebrar o conhecimento que é colocado no coletivo é você quebrar inclusive mesmo dentro da sociologia da ciência do que a gente tem na universidade quer dizer é ir na contramão de um mundo que celebra o indivíduo em detrimento do coletivo né mas aí é que tá aí é que entra o aquilombamento aí é que entra também a outra estratégia que é aquilombar uma das coisas que eu tenho visto tenho achado muito interessante quando a gente discute enfrentamento ao racismo institucional uma das coisas que eu escuto muito é ah mas os pretos se juntam não há espaço pra nós não negros é entrar mas não tem que entrar é aquilombamento mesmo é real faz parte porque nós precisamos de nós pra poder trocar os conhecimentos pra poder sistematizar como é que a gente vai desconstruir os espaços então não pode ter medo de que não porque ele é real ele acontece esses dias um colega branco veio me consultar porque a gente vira consultora e aí a depender de quem seja a gente obviamente é um trabalho que não está no látice que é contínuo veio me consultar sobre uma resposta que ele deu a uma ex-aluna dele negra que é evangélica então vejam camadas aí de questões interseccionais vai das camadas isso e ele assim questionou o fato de que eles estavam fazendo um encontro e que gostariam que fosse alguém falar sobre o candomblé ele é candomblécista mas que fosse uma pessoa negra falar né era um encontro de juventude negra e questões religiosas né e ele ficou muito incomodado e veja ele é das pessoas que tem se desconstruído se reeducado nesse sentido né exatamente e aí ele veio perguntar será que eu eu respondi para ela que não tinha nada a ver eu acabei dando o exemplo daquela coisa que está lá na fundação palmares para dizer que nem toda pessoa negra é interessante só porque é negra você acha que mas depois eu fiquei incomodada com a minha resposta você acha que eu que eu fiz alguma coisa de errado eu falei bom eu vou te falar como irmão que você é para mim você foi violento na sua forma de expor você intimidou ela de várias formas por ser um homem branco você intimidou ela por ser um professor acadêmico que orientou ela no mestrado você utilizou o grande conhecimento que você tem e ele tem mesmo do candomblé para diminuir o movimento que eles estão tentando fazer que é discutir para si mesmos como é que é ser um jovem negro uma jovem negra e religioso ou seja neoprotestante candomblécista católico e enfrentar uma série de coisas que são muito particulares desses pertencimentos então a sua sensação ela está correta e conversamos nessa tranquilidade a sua sensação ela está correta você foi violento linguisticamente e você teve camadas aí porque há momentos que é necessário a gente ouvir quem viveu as experiências a vida toda eu quando estou numa roda de pessoas que são do mundo LGBTQIA+, eu escuto eu escuto do lugar da minha heterossexualidade por mais que eu lute contra a minha heteronormatividade mas mesmo assim eu sou heterossexual eu preciso ouvir por mais que eu esteja há mais de 20 anos lendo sobre as questões de sexualidade oriente mestrados sobre isso consuma tem amigos viva muitas das coisas já recebi ovo na cara porque estava junto mas eu tenho coisas que não eu não posso me colocar como lugar de protagonista onde eu não posso ser protagonista eu posso estudar orientar ouvir eu posso eu devo aprender não é? então isso não elimina as possibilidades de aliança mas o que eu comentei essa é a grande questão isso exatamente mas o que eu comentei tem um trabalho tem um trabalho de construção do antirracismo que as pessoas brancas precisam fazer totalmente e esse trabalho de antirracismo não pode ser cobrado não pode ficar também na nossa conta é disso que se trata mas tem ficado a gente não tem tempo a gente não tem tempo a gente tem que se manter vivo a gente precisa precisa pagar conhecimento a gente não tem tempo precisa pagar contas exato a gente tem que pagar contas tem muita coisa para fazer então é um trabalho que tem que ser feito construa estude tem muita informação então às vezes o cansativo é isso não estranha o nosso aquilombamento porque nós temos trabalho a fazer o nosso trabalho é coletivo a gente se junta mesmo e a gente tem que estudar sobre a nossa história é muita coisa que foi silenciada que a gente tem tido a oportunidade agora de estar nos espaços que nos permitem fazer pesquisas que nos permitem atrás dessa documentação recontar a história sobre outros olhares e sempre na chave de que não é tirar uma verdade e colocar outra é colocar essas questões em movimento em trânsito em transe em contato para que a gente possa inclusive fazer essas interfaces né então a aliança depende disso a gente não está dizendo que tem que ter tem que acontecer eu falei essa semana a gente lançou o livro da Bell Hooks que eu fiz o prefácio lá o Ensinando Comunidade né e o Ensinando Comunidade ela fala disso também ela fala o que é isso quando você está na universidade e os preços se aproximam porque tem uma necessidade muito grande da aproximação porque tem um conhecimento que é específico e a gente precisa usar e é um conhecimento que é o que vai nos manter aprumados no trabalho inteiros porque é muitas exigências que outras pessoas não vão entender e aí ela fala e isso causa um estranhamento ela fala não estou me negando a entender que essas alianças são necessárias tem várias alianças trabalho na ação educativa a ação educativa não é uma organização do movimento negro a ação educativa é uma organização que se apresenta como antirracista e a gente está construindo esse antirracismo o dia inteiro não tem gente branca nem gente preta nem de tudo ali mas a gente sabe alto lá escuta você precisa escutar eu vou responder aqui uma pergunta Cassandra que eu vi aqui do Luiz que ele fala ótimo queria que você falasse um pouco mais sobre essa concepção de território como pensar essa noção de isolamento do território com a tomada de poder pelo crime organizado nas regiões periféricas qual o impacto desta realidade sobre a escola pública que é os espaços de resistência e resistência do povo preto aqui tem várias coisas a primeira coisa Luiz que a gente tem que pensar é que quando a gente fala em território a gente não está se referindo a território só território geográfico a gente está falando dos territórios de pertença e aí são toda a cidade inteira para mim é território eu quero saber aonde a população preta circula e a gente tem uma discussão no campo da mobilidade que é muito importante para entender a gente tem locais de encontro para festar a gente tem locais de encontro para quilombar e pensar estratégias de resistência a gente tem locais de puro desfrute a gente circula pela cidade e essa circulação ela passa por pensar que o trabalho e a gente às vezes quando pensa em periferia pensa que a periferia é um ambiente que é só que é um ambiente neutro que é só de sofrimento que é só lugar para dormir lugar para sofrer violência e tem uma outra concepção de território que trata a periferia sem ser essa extensão de um lugar central não tem mais isso existe um centro e o que é longe é periferia o que é pobre o que não acrescenta enquanto conhecimento é periferia que a periferia é um espaço é um ambiente de produção de conhecimento a partir das vivências a partir dos conhecimentos da população pobre periférica e majoritariamente preta é onde nós produzimos conhecimento é onde o nosso conhecimento circula é onde a cultura se dá então quando a gente pensa que território não é só local onde a gente pisa mas é o lugar onde construímos pertença a gente também tem um trabalho a mais que você coloca aqui que é como a escola absorve o conhecimento dos diferentes territórios que estão lá e da forma como ela tem que construir saberes significativos para as pessoas reais a escola ela tem como função social a possibilidade que é só ela que tem de mapear os saberes e como é que você mapeia saberes territoriais a partir da escuta a partir da escuta horizontal a partir do uso de todos os instrumentos metodológicos que a escola domina para registro desses saberes e articulação com saberes tradicionais quando a gente consegue fazer do ambiente escolar esse ambiente de pertença dos alunos é porque a gente conseguiu identificar nas diferentes possibilidades de circulação dos saberes dos estudantes há também as pessoas os espaços os ambientes que são realmente aí sim territorializados geograficamente que é aonde a presença negra está sentada como é que você vai saber aonde acontece o baile aonde estão os terreiros qual é a história das famílias pretas que estão lá nesse bairro há muito tempo como é que você vai saber se não for abrindo a porta da escola e indo para fora então quando a gente fala do isolamento da escola eu estou dizendo que a escola ao não considerar que existe um conjunto de saberes que são decorrentes de onde essa população pobre essa população preta essa população lgbtqia mais circula o quanto isso vai impactar na qualidade da possibilidade de produzir também essas aprendizagens que significam continuar aprendendo você tem que considerar que as pessoas já sabem e se as pessoas já sabem a escola ela tem como obrigação fazer emergir conhecimento e esses conhecimentos eles estão nesses territórios hoje quando eu penso numa escola sentada em São Mateus na periferia aqui de São Paulo onde a minha irmã é diretora o tempo inteiro eu estou vendo os alunos fazendo um mapa um mapa mesmo gente georreferenciando aonde que tem a presença negra do local que eles moram o mapa ele saiu do bairro e ele foi indo para outros bairros ao lado eles de repente estão chegando a 15 quilômetros 20 por quê? porque é onde eles circulam esse desenho de bairro não é fronteira para que a gente possa construir pertencimento então quando lá na escola em São Mateus você começa a levantar aonde eles circulam e você cria ícones e esses ícones eles são importantes para que as professoras pesquisem são importantes para que você escreva e descreva a forma como eles vivenciam o enfrentamento para poder lidar com a Covid lidar com o isolamento que não é possível naquele lugar porque tem que trabalhar porque precisaram sair essas histórias elas vão criando uma outra territorialidade eu gosto muito da forma como o Milton Santos falava sobre território a forma como ele colocava essa necessidade de você mapear as memórias de pertencimento da circulação dos grupos e aí quando a gente fala em educação antirracista a gente está falando disso também a gente está falando por onde circulam esses grupos e o que a escola tem como função social fazer emergir para produzir conhecimentos que sirvam para que as crianças para que os jovens adolescentes continuem aprendendo é meio louco assim mesmo gente mas deu para entender? eu espero que tenha dado com certeza pensando inclusive nos territórios que a gente não é permitido estar mapear pensar a territorialidade tem as dimensões subjetivas as dimensões como é que se diz dessas possibilidades desse encontro dos aquilombamentos e tem uma dimensão de sobrevivência porque há espaços que impedimentos que não nos é possível acessar e essa sabedoria ela é fundamental inclusive para impedir que nossos corpos não sejam mais uma entrar nas estatísticas então tem a questão de territorialidade aí pensando nesse lugar amplo que as territorialidades são fundamentais e aí inclusive as territorialidades linguísticas da linguagem de como a linguagem qual o lugar da linguagem dentro dessa discussão por exemplo que nós estamos tendo a possibilidade da gente se sentir confortável em nossos próprios territórios linguísticos a possibilidade de a gente não ser taxado do lugar do erro da falta da lacuna porque a gente não performa da incompletude e da incompletude e não performa não é porque nós não saibamos é porque existe uma opção política de com quem a gente quer falar aonde a gente quer que nossas falas cheguem com quem a gente gostaria de dialogar de trazer também para as conversas nas quais a gente se vê engajado e engajada e aí eu vou aproveitar esse link para fazer um fazer um corre aqui com o livro porque uma das preocupações nossas uma das preocupações nossas era justamente ampliar esses territórios quer dizer é possível a gente pensar a escrita sem ser esse lugar da opressão da discriminação da impossibilidade dos sujeitos se fazerem aí presentes e e a vontade né dentro de suas próprias escritas né isso é uma discussão que atravessa o mundo não só da linguagem mas da educação desde sempre né quantas pessoas por exemplo e a maioria delas da população pobre negra são alijadas do sistema educacional porque elas não performam o que deveria ser na visão equivocada de muitas pessoas o bom bonito certo né o desejável né se esquece que a escrita é uma tecnologia é uma ferramenta e que deve ser utilizada das mais variadas formas né como inclusive um lugar de emancipação de sobrevivência de ferramenta política e de territorialização mas de uma territorialização na qual a gente se sinta bem-vindo e bem-vinda né quando a gente pensou se você puder querida Cândida por favor colocar aquela imagem lá do do livro né que tem a capa lá com a pré-venda quando a gente pensou a questão do livro né eu e a nossa Silva Souza né nossa querida Analu minha parceira aí de vida e de escritos e de academia de uma série de coisas uma das nossas preocupações foi né como é que é possível né a gente pensar uma publicação nas quais essas mulheres que vêm de variados lugares elas se você puder colocar lá na penúltima no penúltimo slide por favor que é onde tem a nossa capa feita por outra menina jovem que a Darles né um artista que a gente teve aí a alegria de poder trocar ideias e chegar numa nessa capa né pra dizer das possibilidades das variadas mulheres né que estão presentes nesse lugar então quem nós somos enquanto mulheres negras né nós somos o que acadêmicas ativistas mães parceiras jornalistas né elas estão todas aqui né a preocupação em trazer em deslocar uma ideia de que quando se fala em feminismos negros ativismos negros mulherismo africana e todas essas nomeações que estão presentes aí hoje que são políticas né como todo gesto de linguagem que é político e que de alguma forma aí se fazem presentes né em uma publicação que a gente teve esse cuidado de dizer fique à vontade a gente quer te ouvir foi nessa chave que nós fizemos os convites né então acho quando a Edneia falou né que foi uma das experiências mais interessantes e emocionais ao mesmo tempo a gente teve essa resposta da maioria das mulheres que escreveram né e são mulheres que são extremamente competentes nas suas mais variadas funções seja da maternidade a ser ex-ministra do governo brasileiro a ser uma referência aí nas práticas de autocuidado né por meio de de uma produção de possibilidade de saúde mental que nos inclua por exemplo né então a gente tem isso tudo passeando em um livro que tem a que fez a seguinte pergunta né qual o lugar da linguagem dos afetos do trabalho desse mundo profissional da educação da ciência da felicidade em nossas vidas né a gente tem direito a isso no meio de tanta coisa a gente tem direito a se sentir confortável em nossos próprios territórios linguísticos né a linguagem é como diz a Belrux né não é a linguagem que oprime né mas o que nós fazemos com ela então quando a Audrey Lorde ou a Conceição Evaristo nos falham da necessidade de estilhaçar as máscaras né que a Edneia também trouxe aqui na fala dela né quando a Glória Zaldúa diz assim se a gente não escrever quem vai escrever por nós né então a gente tem um contexto desde sempre desde que existe essa coisa chamada esse mundo dessa produção de conhecimento que é acadêmico universitário né os sujeitos que são negros indígenas mulheres né mulheres de forma geral eles sempre foram sujeitos que foram falados né sempre se fez muita pesquisa escreveu muita coisa sobre mulheres sobre populações ameríndias sobre populações africanas né sobre questões raciais e a gente tem tido aí nas últimas décadas né uma uma mudança aí de se passar de objeto para sujeito não sem muitos conflitos inclusive para grupos que parecem estar mais tranquilos nisso como por exemplo o grupo das mulheres as mulheres quando a gente pensa o movimento feminista clássico são as mulheres brancas né mesmo elas né não só a partir da década de 70 mas desde sempre né como quando a gente vai ter aí os primeiros gestos né dessa movimentação feminina e feminista posteriormente ainda enfrentamos né muitas barreiras né então a gente tem hoje por exemplo o movimento de parentes ensaiça né né a necessidade que o mundo da escola entenda que professoras educadoras tem uma vivência diferente dos colegas masculinos né que as responsabilidades elas são colocadas de forma muito desiguais para que a gente chegue aqui e performe por exemplo uma palestra uma conferência uma fala né eu tava falando antes de a audiência chegar né de que eu tive que antecipar tudo né porque mudamos o horário e tem que providenciar o almoço de duas crianças a organizar a casa a outra tem que ver o pai e aí como é que nós chegamos nesses lugares geralmente sem fôlego né e entender essas particularidades é fundamental para entender também as formas como a gente revida para pensar aí a fala da Edneia né e uma das formas de revida que esses grupos e aí entendendo né que quando a gente fala de mulheres negras a gente está aí numa encruzilhada de opressões e ao mesmo tempo eu gosto de pensar que essa encruzilhada também é de possibilidades né encruzilhada quando a lei da Maria Martins traz para a gente esse conceito ela está dizendo de como as populações negras têm uma confluência né de saberes de conhecimentos de corporeidades né que nos colocam como lugar singular no mundo né e as mulheres negras elas digamos eu digo que elas são assim o modelo da interseccionalidade que é um conceito tão utilizado e trabalhado ultimamente né porque você acaba congregando essa série de questões que quando a gente está nesses espaços quando alguém quando a gente diz assim você pode escrever um texto pra gente né fazer esse convite sabendo o que é estar na pele das mulheres negras eu acho que faz toda a diferença né inclusive pra entender os atrasos as impossibilidades os nãos e os nãos e quando eles vieram pra dizer assim não você está certa vá lá você está com uma agenda aí pessoal que nesse momento é fundamental ao mesmo tempo a gente entrou em contato com com mulheres são referências aí pra uma série de coisas né e que estão esgotadas estamos esgotadas né Adner e mas que disseram se eu não escrever quem vai escrever por mim eu acho que isso é fantástico pra gente perceber o lugar social político estratégico que a linguagem tem nas nossas vidas que a escrita tem nas nossas vidas né não é à toa que por exemplo por meio dessas mulheres nós temos tido tantos conceitos que tem sido presente desde a boca de quem está lá na educação básica até quem está fazendo só palestra em Harvard é escrevicência é oralitura é encruzilhada é reexistência e a Neia né agradeço falou tanto da linguagem como mandinga é uma série de são uma série aí de de letramentos raciais né críticos e uma série de terminologias que não é terminologia pela terminologia porque a gente não concebe pensar a teoria pela teoria né a teoria pra gente tem que vir como instrumento de emancipação e tem que falar sobre vida né sobre desafios né então por que que essas ideias que muitas vezes são retomadas em tantos lugares sem dar os devidos créditos a essas mulheres né configurando o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio é por que que esses conceitos pegam né por que que as pessoas repetem por que que as pessoas utilizam porque eles promovem isso que a gente estava conversando há pouco né ao falar de mim eu falo de nós ao falar de nós eu falo de mim a gente está nesse nessa circularidade que a Zoiuda Trindade também formulou quando trouxe os valores afrocivilizatórios né essa essa iterabilidade se a gente quiser usar aí o conceito do Derrida e que é uma circularidade que está presente no cotidiano e na vida na escolha política como diz Angela Davis das mulheres né se uma mulher preta movimenta se ela movimenta o mundo porque nós somos o motor da economia no nosso país por exemplo né das mulheres que estão ali cuidando para que outras mulheres saiam para trabalhar por exemplo né das mulheres que estão ocupando né nós ocupamos uma boa parte desse mundo das licenciaturas né porque é um lugar de entrada mais possível para pessoas negras então a gente está formando outras pessoas o tempo todo né das mulheres que hoje né quando a gente vai ver o número de desigualdade social da pirâmide nós estamos ainda na última posição lá embaixo mas no campo educacional nós estamos ali 50-50 ali com os homens negros né obviamente nós essas duas esses dois grupos sociais abaixo das mulheres brancas e dos homens brancos então nós estamos em movimento isso é fundamental para pensar a produção dessas mulheres né e aí no livro a gente tem alguns desses desses temas né que são fundamentais né quem se propôs né a entrar em contato quem se propõe a entrar em contato com a escrita né de mulheres negras né de forma tão heterogênea que todos os sujeitos são óbvio né mas que nossas existências têm sido significa entrar em contato com nossos corres com significa entrar em contato com as dores com as alegrias com as risadas né com a lágrima né com aquilo que nos move e nos movimenta né e significa também de forma assim muito muito presente entrar em contato com as nossas raivas com com o nosso revide né as possibilidades que a gente vai encontrando de revide né a atuação dessas mulheres no mundo social é um revide porque desde sempre estamos relegadas aí a estar nessa na base dessa pirâmide social né e quando a gente encontra né as possibilidades do revide né a gente tem tantas pesquisas sobre isso né mostrando que essas mulheres toda vez que elas não querem se submeter a esse lugar né de opressão e desse tratamento muitas vezes desprestigiado em relação às outras mulheres ou às outras pessoas brancas de forma geral né as pesquisas vão mostrar que nós somos taxadas de raivosas de radicais de arrogantes desigentes né e aí é muito interessante que a gente sempre fica pensando mas o que que está sendo exigido né hoje conversando com a Ana Lúcia a gente estava discutindo isso é o que caviar e champanhe ou a respeito não deveria ser para todos isso e para todas a Sujani Truff né um texto belíssimo escrita ainda na época da escravidão dos Estados Unidos que para mim eu considero como nossa das nossas primeiras feministas negras né esse feminismo que a gente preza tanto que é esse da casa esse que protege as filhas do abuso do machismo esse feminismo que diz a minha filha meu filho vão estudar esse feminismo que ela chega arrasada do trabalho e mesmo assim entende o valor que a educação por exemplo tem para nos emancipar qualquer intelectual negro ou negra que você entrar em contato vai contar essas histórias individuais que são coletivas né da luta da do empenho né e não é à toa que aqui no livro aparece tantas narrativas de mães dizendo né de como aprendem e de como lutam ao lado dos seus filhos e pelos seus filhos e pelos filhos das outras e dos outros que às vezes ainda estão por vir né e a Sujone Truff ela se pergunta né num texto maravilhoso ela diz eu e eu não sou uma mulher porque a Sujone Truff vê uma mulher branca sendo toda bem cuidada para entrar numa carruagem né aí ela se pergunta eu arei eu pari uma série de filhos eu trabalho na casa dessas pessoas eu cuido da vida social eu mantenho minha comunidade eu não tenho direito a ser ajudada também para subir da carruagem né então essa tem sido uma questão desde sempre né para essas mulheres negras né quando a Edneia fala né da tarefa né que tem sido educar nós mesmas aos nossos e educar as pessoas brancas né é cansativo e isso acontece ali o tempo todo né aí você vê algumas pessoas declarando eu não vou ser wiki preta eu não vou ser isso mas essa tem sido uma escolha né quando a Nilma Lino Gomes fala do movimento negro educador essa tem sido a escolha desde sempre dessas movimentações negras né de ao invés de responder com um processo por exemplo ao racismo cotidiano que a gente é submetido a gente vai lá e faz um projeto na periferia vai lá e vai lá na na como é meu Deus do céu na presidência da comunidade do lugar a gente vai lá e vai ter uma conversa com mulheres negras evangélicas mesmo você sendo candomblé e vai lá e ler um projeto de um aluno de um aluno que já foi rechaçado por várias pessoas você diz não deixa eu ler eu te ajudo isso não tá e nem no látis nem no cotidiano nem as pessoas enxergam esse trabalho de formiguinha que é feito assim todos os dias o tempo todo aí as pessoas perguntam por que você não nega não sei né porque é um projeto é um projeto que é de sociedade né e aqui a gente vai ver nesse livro as mulheres relatando sobre isso né como por exemplo é um projeto parar a vida com tanto de coisa pra fazer pra cozinhar com as filhas né com os filhos e falar desse processo que é químico desse processo que é afetivo que é se ter o direito de se reunir com a família ao redor de uma mesa de uma cozinha por exemplo quando a gente vai pensar as imagens de famílias negras que estão presentes aí nem existe essas imagens disponíveis ainda hoje nos livros didáticos né a gente não é reverenciado como lugar de família né então então a mulher que para para reunir a família ao redor da mesa né e depois a gente tira foto a gente mostra né a gente tomando vinho né com as outras colegas negras a gente mostra os feitos isso que para algumas pessoas é cafona né ficar mostrando comida bebida nas redes sociais é para dizer olha a gente existe nesse lugar também da família do dessas pequenas grandes revoluções do cotidiano que é por exemplo direito a celebrar a se celebrar né eu brinco que às vezes a maior revolução que nós podemos fazer por nós é uma festa né que as pessoas né uma visão inclusive de intelectualidade progressista no Brasil né vai chamar de alienação e tudo mais a gente chama da possibilidade de viver sem ser só na sobrevivência né então é necessário que a gente garanta isso também dentro desse tanto de lutas que o tempo todo a gente fala de luta mas a gente não quer só lutar né embora a gente assuma isso como um compromisso a gente precisa seguir o que a marcha das mulheres negras né nos ensina né é a marcha pelo bem viver bem viver de todo mundo do viver em abundância né de fazer sentido para nós e para as outras pessoas esse tanto de coisa que nós fazemos aí nesse sentido a gente tem também textos que vão falar de uma forma de revide né que as mulheres negras tem trazido para si é o autocuidado né e esse a ideia de autocuidado ela é interessante se a gente vai pensar inclusive né nas questões dessa nomeação né autocuidado porque a gente geralmente está no papel de sempre cuidar de nós da família se você ascende por exemplo de alguma forma socialmente você é a rima de família sempre mas você também é o arrimo emocional você está sempre no lugar a gente cuida dos nossos colegas brancos que quando eu respondo ao meu amigo branco eu respondo assim né vamos vamos construir junto o que você acha que aconteceu ali quando você conversou com o seu aluno né quando uma colega para no corredor e diz ai minha sala agora tem muitos alunos negros o que é que eu faço aí eu eu sempre digo bom escute eles quais são as demandas que tem o que as corporeidades dele te diz assim o que significa ter por exemplo no divã quando a gente vai pensar que a população negra pobre é a população majoritária dos CAPs no Brasil o que significa ter essa população por exemplo ali para tratar de saúde mental o que você vai ler acessar para por exemplo não transformar o trauma que já está ali numa revivência desse trauma porque muitas vezes você pensa igual ao agressor a agressora que vitimou aquele sujeito e ele está ali na sua frente para buscar uma cura por exemplo isso também está presente em alguns dos textos de como a ideia desse autocuidado por exemplo para muita dessa população tem sido buscar essa busca por esse aquilombamento que a Edneia trouxe por buscar profissionais por exemplo da psicologia da psicanálise que sejam negros e negras ou que estejam nesse processo de entender que racismo é um trauma que se é vivido e repetido e vivido e repetido todos os dias cotidianamente como é que se discute pratica saúde mental sem trazer isso como um dado fundamental para promover a cura desses sujeitos e dessas mulheres então a gente tem mulheres negras que tem uma confluência dessas questões todas e aí o autocuidado tem entrado frequentemente o tempo todo como uma chave de sobrevivência e ao mesmo tempo é uma chave política e ao mesmo tempo é uma chave de saúde mental para que a gente possa existir resistir e viver em abundância e aí dentro disso que a gente chama dessa questão de falar de trazer mulheres negras falando sobre elas e por isso mesmo sobre todos nós todas nós essa preocupação também de trazer pessoas de diferentes lugares do Brasil porque nós não somos mulheres negras da mesma forma em vários sentidos então a gente tem escritoras aqui que são do norte do nordeste do sul do sudeste que também essa preocupação de deslocar essas micro coloniedades micro coloniedades que acontecem o tempo todo aqui com a gente que mulheres mesmo as negras que mulheres são mais ouvidas as do norte do sul do sudeste existe uma uma geopolítica que não é de novo a questão do território que ao mesmo tempo que é geográfico mas também é simbólico de que vozes de mulheres negras são mais ouvidas do que outras então a gente teve essa preocupação de trazer mulheres de diferentes lugares do Brasil para pensar quem são essas mulheres o que é que as motivas o que é que as move por que que elas no meio do corre todo que a gente sabe que elas estão fazendo porque é o nosso corre elas param e escrevem decidem escrever para a gente é literatura não há dúvida mas aí linguagem ela a linguagem ela molda o mundo molda a gente a linguagem a gente não existe sem linguagem então não são textos necessariamente literários pelo contrário a gente tem pessoas mulheres que são jornalistas sociólogas que são praticantes e professoras de iogas que são da área de marketing que são artistas mas que em todas elas entendem o lugar fundamental da linguagem nas suas vidas e aí é nessa confluência de tanta coisa que a gente traz aqui para vocês deixa eu ver aqui nosso horário já finalizou esse livro que é você pode passar agora lá a primeira primeira slide por favor Cândida que é essa escrita de mulheres negras em conta gotas sobre o futuro porque tanto para Ana Lur quanto para mim o Sankofa tem sido esse Adinkra tem sido um lugar de possibilidades de resistência e de produção política de saberes Sankofa ela tem a ver com a gente entender que nós não somos só isso daqui é preciso olhar o passado para entender o presente e pensar futuros e essa capa que vocês viram que a Cândida mostrou para vocês ela foi fruta de muita discussão se você puder voltar lá de novo Cândida desculpa esse vai e volta ela foi fruta de muita discussão porque a gente falou o que a gente quer que as pessoas leiam como diz o Lazo Matumbe esse aqui é meu corpo está aqui para você ler que cor nos comunica uma ideia de que a gente não quer que as pessoas leiam as mulheres negras só no lugar do sofrimento da luta que tom de mulher negra o que é a máquina de escrever o que é o búzio como é que isso tudo conflui para pensar as experiências dessas mulheres negras e aí a Sankofa ela traz essa possibilidade de entender que nossos passos vêm de longe mesmo como diz a Jurema Werneck e ao vir de longe a gente reconhecer a importância deles a gente consegue entender esse lugar político e de sujeitos de linguagem que nós somos e estamos e pensar possibilidades de futuro e aí nesse sentido só para finalizar Cândida eu gostaria de ler o nome das autoras está lá em cima querida das autoras que estarão nesse primeiro volume e vocês viram que tem um post é super lindo também para quem estiver aí nessa nessa corda pré-venda a Darlis que é a nossa artista além de fazer a capa ela fez alguns materiais que ao longo do lançamento dos livros da coleção vão ser disponibilizados mas desde já a gente tem aí o banner que vai junto para quem aderir ao pré-lançamento nessa primeira nesse primeiro volume um do Conta Gotas e o Conta Gotas porque não são textos grandes são textos de 5 a 7 páginas mais ou menos é uma Conta Gotas é um é assim para dar o gostinho digamos assim do que essas mulheres podem vir aí a nos fornecer a nos dar e a trocar em relação aos seus anseios e aos seus ensinamentos então as autoras desse primeiro volume a Simone Silva a Nilma Lino Gomes a Valdete Tristão a Claudilene Maria da Silva a Ione da Silva Jovina a Maria Nória de Jesus Oliveira a Edneia Gonçalves a Maria Clara Araújo dos Passos a Vilma Neres Bispa a Isabela Sanches e a Maria Nazaré Lima a Gleisi Ali Ramos Nós Mulheres da Periferia que é um coletivo Nancy Araújo Bento Rosana Batista Monteiro e a Lívia Natália de Souza é importante destacar que por mulheres nós não estamos aqui trabalhando em uma visão biológica muito pelo contrário então por isso nós temos no nosso livro e na coleção mulheres trans negras que a gente entende que estão assim como nós tanto para as lutas e de sabores quanto também para as alegrias que nos movem dentro da escrita só passando aí por favor Cândida que eu não vou ler mas são trechos trechos do prefácio que eu escrevi com a Ana Lu e trechos de alguns textos que vão vir nessa pode ir passando Cândida por conta do horário que vão vir nesse primeiro livro não sei se depois o pessoal da Langache pode disponibilizar os slides para vocês mas é para dar esse só volta esse último por favor só para dar esse gostinho esse da Simone a Simone é do movimento de mulheres da barragem no município de Mariana em Minas Gerais vocês sabem do crime das mineradoras e a Simone Silva é uma das mulheres atingidas e aí para a gente foi muito especial a presença dela todo o processo inclusive da escrita a gente fez isso com alguns textos ela mandou o áudio a gente transcreveu transformou mostrou voltou e etc com a aprovação dela e ela é uma das mulheres que nos encanta dentre tantas outras que estão presentes porque a Simone ela transformou a dor dela em ação em movimento que isso é muito próprio do que a maioria das nós mulheres negras fazemos e aí ela era vivia a vida dela lá em Bento Rodrigues cuidava da filha da vida cotidiana ia para o trabalho e como ela diz assim quando comecei a militar ou seja a gente está sempre em processo em movimento eu tinha medo de falar tinha medo de pessoas sempre fugia das situações mas a vida me impôs a batalhar eu não sou mulher maravilha porém estou resistindo todos os dias para poder existir essa é a nossa grande intelectual Simone Silva que vocês podem ver aqui tanto ali palestrando numa grande mesa institucional quanto ali cuidando a aranda terra como ela fazia antes quando estava lá em Bento Rodrigues então a noção de intelectual aqui não é uma noção que está ligada à academia mas a produção de um pensamento que pode nos movimentar e deslocar e promover aí conhecimento aí só para finalizar mostrando o pôster Cândida por favor esse daí esse lindão tá e agradecer né pela presença pela possibilidade das trocas pela possibilidade de ouvir a Edneia e também dizer que a gente vai aí fazer outras estratégias para falar um pouco mais né com cuidado aí com calma sobre esse livro que foi assim que tem sido né um presente em meio a tanta coisa que a gente faz mas um presente por conta das vozes das mulheres que estão nele tá bom gente então muitíssimo obrigada e uma boa tarde aí para nós todos obrigado Cassandra que a gente E aí